A Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano foi ouvida para responder aos questionamentos da munícipe Raquel Aleixo da Costa Martins. A secretária Isilda Delvecchio explicou inicialmente por que o irmão da munícipe, Devanir Antônio da Costa, de 56 anos, mesmo tendo parentes em Barretos e apresentando problemas mentais, foi encaminhado a outra cidade. Bom, o senhor Devanir, ele anda pelas ruas de Barretos, ele é acompanhado pelo CREES, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, há muitos anos. O caso dele já está no Ministério Público, foi encaminhado para o Ministério Público. Há um tempo atrás, nós conseguimos uma vaga para ele ser encaminhado para o André Luiz. fizemos todos os contatos, todas as reuniões, acompanhamos o seu Devanir até o André Luiz, mas ele não aceitou ficar. Ele tem um comprometimento mental importante, ele não sabe falar o nome dele, não sabe quem é. Bom, uma pessoa com um comprometimento importante. E solicitou para a irmã que alugasse um quartinho, alguma dependência, uma edícula, para colocar o seu Devanir, e que ele estaria arcando com as despesas. Caso ele não conseguisse fazer isso pelo telefone, como ele se propôs, ele estaria vindo para Barretos, estaria nos procurando para que nós acompanhássemos toda essa negociação. Então, a situação do seu Devanir até o presente momento é essa. Ele tem família em Barretos, ele tem esse irmão em São Paulo, e esse irmão está preocupado com a situação dele, né, e está disposto a ajudá-lo. Então, nós estamos aguardando o retorno desse irmão, ou vem para Barretos, ou de alguma outra forma vai entrar em contato com a Raquel, para a gente estar resolvendo essa situação. Acerca da alegação de que Devanir teria sido desalojado de uma casa no bairro Dom Bosco, casa demolida em seguida, imóvel a que a família teria direito em processo de desapropriação, a secretária disse não poder comentar, pois o caso segue em segredo de justiça. Acerca da alegação de que Devanir tenha sido desalojado de uma casa no bairro Dom Bosco, e o caso segue em seguida 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 em seguida. E aí